O objetivo do curso é que a pessoa consiga pensar na joia, criar um modelo de joia e traduzir o pensamento para o papel. Então, desde o começo, eu vou estimulando técnicas criativas e também as técnicas de desenho. E eu acho que os alunos vão conseguindo, pouco a pouco, expressar seus pensamentos no papel. Quais são algumas técnicas que eles podem aprender? Porque tem que imaginar uma joia, criar e ainda colocar para o papel, para depois colocar a mão na massa, é isso? É. Primeiro tem a criatividade, aí a pessoa aprende a desenhar em perspectiva, aprende um pouco de desenho geométrico, desenho técnico, colorização. E eu acho que cada um vai colocando a sua personalidade no trabalho. Essa atividade que eles estão fazendo hoje, exatamente esse desenho, né? É. Eles estão, agora eles estão treinando perspectiva, que é a parte mais complicada do desenho, para depois poder começar a criatividade. E o interessante aqui na Selme também é as pessoas, né, depois dos 50, 60 anos, terem, fazerem atividades, talvez, que eles nunca pensariam, né? Que pudessem fazer de repente. Cada um traz uma bagagem de vida muito rica, cada um dá suas contribuições, é muito interessante. Quanto tempo, né, de curso depois, para passar para a mão de obra, a pessoa consegue desenvolver alguma peça? Bom, desde a primeira aula, a gente já começa desenhando peças. E ao longo do tempo, o trabalho vai se aperfeiçoando. O primeiro módulo tem três meses, e eu acho que já é suficiente para a pessoa ser uma compositora de joias. Muito legal, quem quiser mais informações, dá para deixar o telefone aqui da Selme também. Os cursos, as vagas ainda estão em aberto, como funciona? Então, estamos formando novas turmas agora, e o telefone da Selme, 4523-0467. Olha só, a marca já fez três anos de curso, já desenvolve suas próprias peças, né? Isso. Como que você entrou nesse mundo? Ah, eu sempre fiz muita bijuteria. Aí você faz até um ponto que você quer fazer mais, entendeu? Aí eu falei, não, chega, eu preciso aprender mais outra coisa diferente. Aí apareceu um curso aqui, um dia ali mesmo. Aí eu comecei a fazer, já começando a fazer, mas já a mão na massa, já, entendeu? Já põe a prata na mão, já sem saber fazer nada, mas a gente já desenvolveu um anelzinho, uma aliancinha primeiro. Estava falando que esse aqui foi você quem fez? Foi eu que fiz. O que você usou de material? Esse daqui é a prata e o ouro. Você criou também, você escolheu o coraçãozinho que queria colocar? Escolhi, eu mesmo desenho, eu corto. Quanto tempo ficou pronto? Ah, uma semana. Rapidinho. Não é rápido, dois dias dá pra fazer, exigem muita paciência. Você estava me falando também que você faz, inclusive, pra noivas, é isso? Pra noivas também. O que você fez? Olha, eu já fiz brincos e fiz um arranjo de cabelo. O meu irmão usou o arranjo de cabelo e eu no vestido igual. Ficou muito bonito. Você descobriu, então, nesse curso uma nova profissão, um novo hobby? O que você descobriu? Descobri uma nova profissão. É, dá pra gente ganhar no mínimo. É muito legal, né? Eu sempre gostei do desenho, pra poder aprender cada vez mais, né? Eu não costumo ficar parada.